Tudo bem pessoal, eu hoje vou fazer um vídeo em Pudence Um tunelzinho É o maior tunel da Penínsia Ibérica Nunca mais Nunca mais chegámos ao... Aquelas luzinhas azuis ali ao fundo Finalmente estamos a sair, olha o buraco ali Olha o buraquinho, alicione o tunelzinho Está aí galera Finalmente saímos do túnel, passado 10 horas Música 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 Bem pessoal, eu hoje vou fazer um vídeo em Pudence Lá no careto de Pudence, ok? É a casa do careto Espero que vocês curtem deste vídeo Vai ser um vídeo diferente Desde já Um grande abraço para vocês E obrigado pelo vosso apoio E... Continuo! Música 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 E bem pessoal, cheguei aqui A máscara de Pudence Que comprei para recordação Botão de trilha Tirá-la Vocês podem ver aqui Uma máscara de Pudence Bem bonita assim Recordação Para ter em casa Tinha aqui uma assinatura do homem que fez e tal E pronto Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Logo que ficam bem Que até uma próxima Fui!